Fala comigo, rapaziada E marcha Começando mais um videozinho pro canal Pra quem não me conhece Meu nome é Eric Fernandes Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Tô indo ali no drive Drive-thru da vacina Que agora tem alguns lugares Que Que tá aplicando a vacina Dentro do carro Ou na moto, né Na verdade eu nem sei se pode moto, né Mas não ouvi ninguém falando nada que não pode Aí eu tô levando minha namorada Lá pra tomar vacina Eu já tomei Tomei Há uns 5 dias atrás Aí vou levar ela lá Que acaba sendo mais rápido Tem que ficar Às vezes ir naquela fila Normal em algum posto Que os postos daqui Tá tudo Bem lotado, velho Quando é a dano Todo dia Conforme a idade do pessoal Tá ficando cheio Tomara que não esteja Cheio de carro lá, né Assim Carro eu sei que vai ter Mas tô falando Muita quantidade Mas deve ser rapidinho E é isso aí Rapaziada Já se inscreve no canal Já deixa seu like Já vai acompanhando Esse videozão aí Até o final Pra ver se A gente vai conseguir Tomar a vacina de moto A gente não, né A minha namorada Se não conseguir Vai ter que arrumar Outro canto pra ir Vai lá, vai lá Cheio de água Se não ficar espirrando água Tá ligado Se eu passo naquela posta ali Ia subir água Pra caraca Por causa do eliminador De placa Tá ligado Caminhão soltando uma fumaceira Meu Deus E aqui embolou tudo O caminhão da entrega de bebida Parou ali, embolou tudo Sexta-feira Na rua lotada O pessoal já está No ritmo No ritmo do sextou Naquele jeitão O sol saiu Essa semana foi só sol O sol saiu com força Olha os bueirinhos Viaduto da pós-como Dutra sentido São Paulo Dutra sentido Rio A faculdade é logo aqui embaixo O drive-to está sendo na faculdade Um dos lugares Aqui em Nova Iguaçu Só não sei onde é Onde que é É lá na frente Caraca A fila Até que não tem Aqui vai rapidinho A gente fica na sombra É isso ali É isso aí rapaziada Quando a fila andar aqui Eu volto com vocês Quando a gente estiver lá Para ela tomar vacina Chegou a vez rapaziada E aí O que é que é que é que é A primeira dose Lucas 2 metros Lucas 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 0,3 botou tudo certinho coloca ai na bolsa vacinada vacina da raiva virou jacaré a prefeitura de nova iguaçu rapidinho a fila correu aqui ficamos nem uns 10 minutos aqui na fila ai salvou valeu mano tamo junto bom final de semana pra vocês pô como é pertinho aqui de casa e o pai da minha namorada pegou o capacete dela que é um menor ela acabou vindo sem capacete mesmo tá ligado pertinho não é o recomendado né não aconselho ninguém fazer isso mas mas só que ali na vacinação ali a estavam exigindo que as duas pessoas na moto estivessem de capacete ai o parceiro foi e emprestou o capacete pra ela só pra ela tomar a vacina ali e agora a gente vai voltar pra casa e é mais um videozão ai pra vocês tomando a vacina ai no no drive thru caraca o sol ta dando moca mesmo e é isso ai rapaziada se vocês gostaram desse videozinho ai ó já se inscreve deixa o like olha o louco deixa o likezão ativa o sininho das notificações ai pra ficar por dentro de tudo que sai no canal ai e tamo juntão obrigado pela presença de vocês e até o proximo video tchau tchau tchau